Olá, amigos, tudo bem? Programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Ozeias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco, portanto. Hoje eu vou falar sobre o avanço de investigações, que é exatamente a nossa ferramenta principal para dizer se o município tem sensação de segurança ou não. Por que impedir que os casos aconteçam? Eu acho muito difícil. É muito difícil. Às vezes isso vai acontecer e às vezes não. Eu estou falando do número de homicídios que é tão citado pela imprensa hoje do Estado aqui da cidade de Linhares. São 42 homicídios. Eu não estou colocando nessa conta mortes violentas motivadas pelo latrocínio. Eu estou falando apenas do homicídio. Ontem investigações avançaram e eu vou mostrar agora foto de uma pessoa. De acordo com a polícia, essa pessoa que aparece na nossa tela é responsável por um homicídio em Linhares e outro em Soretama. O caso de Linhares refere-se a um assassinato ocorrido em outubro de 2022. A vítima é um jovem de prenome Michael. Michael estava perto da pracinha do bairro Linhares 5 quando acabou sendo alvejado com vários tiros. Vários tiros foram disparados contra Michael. Ocorre que as investigações avançaram e a polícia descobriu. Olha a foto do local e do dia do crime. A polícia descobriu que Michael e W, o rapaz que apareceu na nossa imagem agora há pouco, tinham um envolvimento. Só que acabaram se desentendendo. O resultado disso foi que Michael acabou sendo assassinado. O outro que aparece na tela, volta lá a foto do jovem que acabou de aparecer aí. Jovem de prenome Juan. Juan era morador de Soretama. Acabou sendo atingido por tiros na véspera de Natal. Era véspera de Natal em dezembro do ano passado, quando Juan acabou sendo atingido por vários tiros. Esse que aparece na nossa tela. De lá pra cá, a polícia vem investigando o caso. E descobriu que quem matou Juan foi W, que eu também mostrei aqui na imagem. Ele tinha um comparsa que hoje está sendo procurado pela polícia. Esse comparsa, ainda segundo informações da polícia, foi morto em março deste ano. Então, os dois acusados da morte de Juan, um está preso e o outro acabou morrendo. É isso aí. Agora, a polícia quer encontrar quem matou o comparsa de W, que participou da morte de Juan. É assim o avanço das nossas investigações que resultam em resultados importantes na sensação de segurança que nós estamos procurando por tanto tempo. É isso aí. Ainda hoje, eu vou falar mais a respeito desse caso ou desses casos no programa Ronda da Cidade. É assim que começa o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos interagir? Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui da sua tela o nosso número de WhatsApp. 996224547. Interaja conosco. Eu quero saber o que acontece no seu bairro, na sua cidade. Mande pra nós. Nós vamos encaminhar para os setores competentes. É isso aí. Deixa eu perguntar a minha produção. Gente, tudo bem? Nós temos imagens do parque de exposições. Nós já temos a nossa equipe posicionada lá. Vamos dividir tela, então, com a Luana Santos. Olha aí. Já aparece na nossa tela a grande Luana. Ela vai conversar com o Coronel Jones. E o contexto aqui é falar sobre a segurança que vai estar disponibilizada na Expo Linhares. A festa começa na próxima sexta-feira. Luana, me conta tudo. Entreviste aí o Coronel Jones. Seja bem-vinda. Bom dia, Zéz. Para você e para todos que estão nos acompanhando aqui no Ronda da Cidade. É isso mesmo. Nós estamos em clima de aniversário. Aniversário de Linhares e retorno da Expo. Expo Linhares, tão esperada pelos linharenses. E é claro que essa semana nós vamos trazer muita informação sobre isso aqui para vocês. E hoje nós vamos falar sobre segurança. Já que, segundo a Prefeitura de Linhares, a estimativa é que cerca de 250 mil pessoas passem por aqui durante esses cinco dias de festa. E eu estou aqui, é claro, com o Coronel Jones, secretário de Segurança Pública aqui do município, que vai falar para a gente como é que vai funcionar, né, Coronel? Esses cinco dias de festa, fala para a gente como é que o município está se preparando para isso. Bom dia. Na verdade, é uma confraternização, a gente pode dizer assim, o retorno, né, da Expo Linhares. Isso é importante para o município, é uma festa extremamente importante. E a gente tem concentrado os nossos esforços, né, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, a Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito, para que a gente possa dar tranquilidade às pessoas que aqui virão, né. Como você disse, 250 mil pessoas, essa é a previsão. Então, nós estamos preparando todas as coisas, além do efetivo que a gente vai usar, né, nessa parceria com as forças de segurança, a gente ainda vai usar alguns equipamentos como câmeras, por exemplo. A ideia é, gente, nós vamos instalar 10 câmeras aqui, sendo 8 câmeras fixas, né, nos palcos, para anembi qualquer tipo de ilícito penal que possa ocorrer, e duas câmeras com uma resolução maior, com alcance maior, né. Essas duas câmeras a gente deve colocar na entrada, aqui no centro também do palco, a gente tem um alcance com essas câmeras de mais de 300 metros, né. E, com isso, a gente vai monitorar aqui dentro do próprio parque, né. Nós estamos montando uma central, que a gente chama central de comando, né, o central de inteligência, onde a gente vai agregar, tanto da Polícia Militar, como da Polícia Civil, nesse mesmo local, e esse monitoramento vai ser feito aqui. Festa, a gente sabe que muita gente utiliza de bebidas alcoólicas, como é que vai funcionar? Essas bebidas alcoólicas poderão entrar junto com as pessoas que vão curtir esses dias de festa? Como é que vai funcionar? Nós estamos trabalhando com uma revista pessoal, além dos 60, 70 homens que a gente vai trabalhar, da Guarda Civil Municipal, do Departamento de Trânsito, né, o efetivo da Polícia Militar previsto, são mais ou menos uns 100 homens, e mais 40 de segurança particular de uma empresa, né, terceirizada, com detector de metal, e a gente vai fazer essa abordagem na entrada, né. É uma abordagem, provavelmente, com revista pessoal, e a gente sempre orienta que as pessoas evitem trazer bebidas, uma vez que aqui vai ter os estandes, né, que vão comercializar essa bebida aqui. Então, assim, até para que evite qualquer tipo de problema, de qualquer confusão, com uma garrafa, esse tipo de coisa aqui, então a gente vai ter um controle mais efetivo, né, e as entradas, elas serão entradas separadas, né, para mulheres e para homens do mesmo local, mas com abordagens e revistas pessoais, com detector de metal, para evitar armas, né, e tudo. O que a gente sempre orienta, que as pessoas evitem ostentar, né, o telefone celular vai chegar falando à noite, né, Nós vamos colocar oito motos no entorno também do local do evento, aqui do Parque de Exposição, com oito guardas municipais, né, para que a gente possa evitar arrombamentos de veículos, né, até mesmo furtos de veículos, tranquilidade às pessoas que estão chegando. Outra orientação da administração, a gente facilitar, por exemplo, os aplicativos, até na entrada aqui, né, do parque, essa parte da frente vai ficar interditada, e a gente vai liberar para os aplicativos, para que as pessoas tenham acesso, tenham mais comunidade para vir aqui, né. Ponto de ônibus aqui próximo, vai ter uma segurança reforçada também, no ponto de ônibus, né, para que a gente evite as pessoas serem abordadas ali na saída, ou na chegada, né, para esse evento aqui no Parque de Exposição. Aqui é uma área bem grande, né, Coronel, como a gente consegue perceber. Agora aquela dica vai para os pais, crianças, né, tem o Parque de Diversões, querendo ou não é um chamariz para as crianças em relação a isso, então vale o alerta também, né. Perfeito, eu acho que a criança, nesse momento, ela tem que ser muito bem cuidada, né, como sempre, né, e ela tem que estar, as mães principalmente ali, de olho nos seus filhos, né, ah, vou levar o filho do vizinho, do amigo, conta, né, ah, eu estou com cinco crianças aqui, um, dois, três, quatro, cinco, né, então, é, isso tem que ser feito para que a gente possa evitar. Em caso, por exemplo, de uma criança desaparecida, vai ter um, o laço central de comando, as pessoas podem se dirigir para lá, para perguntar, nós vamos ter um sistema de radiocomunicação, né, as equipes que estarão trabalhando, a P dentro do Parque de Exposição, elas vão ter acesso, né, a esse sistema de rádio, e a gente vai comunicar, olha, é uma criança, assim, então, é importante que isso não ocorra, mas se ocorrer, a gente também está preparado para atender essas famílias que possivelmente estarão aqui conosco, né. Com prudência, tudo sai como planejado, como esperado, né, Coronel? Prudência, responsabilidade social, empatia, né, eu sempre gosto de frisar isso, que as pessoas tenham paciência, né, que as pessoas possam respeitar os limites uma da outra, que evitem excesso de bebida alcoólica, evitem conflitos, né, para que a gente possa começar e terminar essa festa em paz, que as famílias que aqui virão, né, sejam agregadoras, né, a gente pode dizer assim, para que não haja nenhum tipo de conflito, nenhuma dificuldade, nenhuma agressão física, né, que uns respeitem os outros, é aquilo que a gente fala da empatia, né, então é muito importante, a gente sabe que Deus tem cuidado de nós, mas nós também temos que fazer a nossa parte, tá bom? É isso aí, né, Coronel, a gente tem que, como o senhor mesmo disse, ter prudência, para que tudo saia como esperado, para que seja realmente um momento de alegria. O Ozeias quer fazer uma perguntinha para você? Ozeias, o Coronel está à disposição. Ah, claro, eu quero dizer que é uma honra falar com o Coronel Jones, e eu quero perguntar o seguinte, eu não sei qual foi o planejamento que vocês fizeram aí, em relação à Polícia Militar e à Guarda Civil, mas eu quero saber sobre blitz, blitz de trânsito, no entorno do Parque de Exposições. Isso vai ficar a cargo da Guarda Civil ou da Polícia Militar? Essa é a minha pergunta. Excelente pergunta. Coronel, o Ozeias quer saber em relação às blitz. Ficará a cargo da Guarda Civil, Polícia Militar, vai ser uma ação conjunta, como é que vai funcionar? Bom dia, Ozeias, é um prazer falar com você mais uma vez, e dizer que, na verdade, essas operações são sempre em conjunto. Mas nada impede que a própria polícia faça, que a guarda faça, mas nós estamos trabalhando em parceria, em harmonia, para que a gente possa realmente dar tranquilidade. Então, o município hoje, a administração municipal, ela está preparada para esse evento. E a gente agradece muito o comandante da Polícia Militar, o coronel Tassiano, o comandante do Corpo de Bombeiro, o nosso delegado da Polícia Civil, para que a gente saiba que vão estar integrados aqui conosco, nesse mesmo posto de comando, para que a gente não haja, a gente pode dizer assim, termina tudo em paz, entendeu, Ozeias? Então, essas operações, normalmente, são integradas, normalmente fazem parte de um trabalho conjunto da segurança, porque isso é muito importante, essa integração, e é nesse momento que a gente vê o resultado do trabalho das forças de segurança aqui do município de Linhares, tá bom? Então, assim, no que depender da administração pública municipal, nós estamos sempre abertos a trabalharmos integrados nessa parceria com essas forças que são extremamente importantes. Então, é isso, Ozeias. Fica aqui as informações. Nós voltaremos aqui durante toda a semana trazendo mais informações sobre a Expo Linhares e, lembrando, com prudência, com alegria, tudo sai como esperado. Devolvo pra você aí no estúdio. Valeu, Luana. Obrigado pelas informações. Um abraço pro Coronel Jones, a guarda que está lá no fundo com ele também, os nossos guardas civis que sempre têm prestado trabalho primoroso aqui no município Linharense. É isso aí. Deixa eu falar da Central Bikes? Central Bikes tem bicicleta, hein? Vem aí, volta da Lagoa. Se você ainda não comprou sua bicicleta, vai na Central Bikes e aproveite. Tem promoções lá. Essa aí, por exemplo, que aparece na nossa tela está com prestação de R$ 99,00 mensais. Então, vale a pena passar no bairro Araçá e aproveitar. Agora, eu não posso deixar de falar da loja Dragão Móveis aqui, gente. Incrível! A loja Dragão Móveis está preparando uma quarta-feira cheia de promoções. É pra queimar estoque. Atenção, hein? Você pode ir hoje lá. Tem um monte de promoções hoje. Hoje é terça, mas quarta-feira. É só valendo pra quarta-feira. Tem ofertas incríveis. É pra queimar estoque mesmo em todas as lojas. Soretama. Tem também para o Gaivotas. Tem pra Bebedouro e tem pra Jacopemba. Então, fique ligado, hein? Entrega muito rápida. Pode comprar tranquilo, amigo. A entrega é rapidíssima. Passe por lá e acompanhe a loja também no Instagram. pra você acompanhar tudo dessa loja grande, imponente e bonita. Rafael mandou avisar. Grande Rafa, um abraço pra você e pra todos que estão aí nos acompanhando. Os televisores lá da loja ficam ligados aqui no Ronda da Cidade. Isso é muito bom. Intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar de um homem e dois homicídios e mais outros crimes. Esse homem acabou sendo preso pela polícia inharense. Eu tenho informações e vou trazer detalhes já, já. Eu vou falar da loja Globo daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero confirmar que amanhã será um dia importante pra Linhares porque a comissão que é da segurança da Assembleia Legislativa vai estar aqui no município pra debater a segurança. Vários assuntos vão ser abordados. Inclusive, os caras estão nos acompanhando lá na Assembleia Legislativa agora. Eu quero agradecer a todos aí. A motivação que traz essa comissão aqui na cidade de Linhares são os números de homicídios que ainda são altos. Muito embora tenha havido redução, mas os números são altos. Então, a comissão vem debater em audiência pública junto com a população essas ocorrências. Falei agora há pouco de um caso onde a polícia prendeu uma pessoa com dois homicídios. E os municípios do entorno também vão entrar nesse debate. Caso de Soretama e caso também de Rio Bananal. Vai ser amanhã com transmissão aqui da TV Sim. O nosso jornalismo vai estar acompanhando esta comissão. É isso aí. Coloca a Loja Globo agora. Eu quero saber. Na semana de aniversário de Linhares tem muita coisa na Loja Globo esperando por você. Aproveite, hein? Aproveite. Atenção, senhoras e senhores, mulheres e homens, tem vários produtos à disposição e na promoção na Loja Globo. Fica lá na mão senhor Pedrinha. Vale a pena aproveitar tudo para material esportivo também. Monsenhor Pedrinha te esperando com a Loja Globo. Deixa eu falar de um cidadão chamado W. Prenome dele, W. Ele tem 26 anos, acusado pela polícia de ter cometido homicídio em Linhares e também cometeu homicídio em Soretama. Os detalhes agora no Ronda da Cidade. Uma prisão e vários crimes descobertos em Linhares e Soretama. W. da Silva Caetano, de 26 anos, está preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Só que investigações outras da polícia afirmam a participação dele em dois homicídios. O primeiro caso aconteceu em 13 de outubro de 2022, próximo à pracinha do bairro Linhares 5. Maicon da Silva Rodrigues foi assassinado a tiros. A investigação apontou que ele tinha rivalidades com o W que tirou a sua vida. Foi em meados do ano passado, 2022, a gente vinha investigando essa situação porque ele foi assassinado próximo de uma das pracinhas do bairro Linhares 5. Então a gente estava investigando desde aquela época e conseguiu provas de que o autor desse crime foi esse elemento de nome W que está preso no presídio aqui de Linhares. E ele matou o Maicon por conta de uma desavença que os dois estavam presos em mesma época no presídio e acabaram entrando em atrito no presídio e resolveram os seus problemas aqui fora do presídio um assassinando o outro rapaz. Tempos depois o mesmo W agiu em Suoretama tirando a vida do jovem Juan dos Santos Manhago de 16 anos na véspera do Natal do ano que passou. A morte do jovem Juan que aconteceu em dezembro de 2022 trouxe um contexto ainda maior de violência. Um dos autores está preso por ter tido envolvimento com o tráfico de drogas. Um outro comparsa dele foi assassinado no mês de março. Esse rapaz foi assassinado quando saía de um salão de beleza em Suoretama com vários disparos de armas de fogo foram dois elementos que assassinaram ele um desses autores já está morto porque foi assassinado logo depois o elemento que é Linho e nós descobrimos que um sujeito que já está preso por tráfico foi o outro coautor do crime que é o elemento de nome W. E aí com essa prisão importante em Suoretama a polícia levanta possibilidades de W estar envolvido em outros crimes lá? A gente já conseguiu comprovar que ele militava no tráfico entorpecente ele já foi preso pelo crime de roubo e pode ter cometido outros homicídios em Suoretama também então nossos policiais de Suoretama estão empenhados para descobrir se ele cometeu outros homicídios lá em Suoretama também Os crimes de Michael e Juan já são considerados solucionados já os assassinos do comparsa de Pablo que atende pelo apelido de Quelinho estão sendo ainda procurados trata-se de Cosme Wanderson da Silva Olegário vulgo Bidu de 26 anos e o Alas Alves da Silva também de 26 anos Nós estamos trabalhando firmemente nesse ímpeto de resolver esses crimes grande parte desses homicídios estão sendo resolvidos inclusive com a prisão dos autores roubos também estão sendo resolvidos com a prisão de autores estupros resolvidos com a prisão de autores então é o trabalho da polícia civil e da polícia militar na tentativa de reduzir a criminalidade que a nossa função é elucidar o crime e prender os autores isso a gente tem feito muito bem aqui Muito bem está aí a polícia mostrando que se de um lado acontece o crime aqui do outro lado tem investigadores tem a polícia militar tem a polícia civil e a gente não pode jamais desmerecer isso de jeito nenhum volta lá com a imagem ao vivo lá do parque de exposições eu gosto desse negócio ao vivo olha aí a presença da polícia militar polícia militar vai estar comigo daqui a pouco nos estúdios e nós queremos saber como é que está a organização da polícia militar para o contexto da segurança no parque de exposições fora dele também a gente já informou na semana passada que a polícia militar não vai desmerecer de forma alguma o policiamento que é feito disponibilizado para a cidade num todo está aí o Major Ebert o Coronel Jones que já conversou conosco e essas imagens são ao vivo direto do palco da festa parque de exposições que bacana deixa eu falar de Casa Nova antes de chamar intervalo comercial Casa Nova está no Centro Comercial Gaivotas lá tem pisos e azulejos esperando por você a promoção é da semana pisos e azulejos à sua disposição os preços são ótimos essa loja muito grande bonita imponente espaçosa pronta para te atender lá no Gaivotas no Centro Comercial Gaivotas intervalo comercial daqui a pouco nós vamos falar da sexta volta da Lagoa Juparanã esse evento também vai bombar a cidade daqui a pouco os detalhes no Honda eu vou falar sobre a volta da Lagoa Juparanã já estamos lá está vendo lá estamos ao vivo estamos ao vivo aqui para todo o estado vou falar com o Tião mais conhecido Tião do Pedal Tião do Pedal vamos lá tem um monte de nome Tião dos Correios Tião do Pedal Calma aí que daqui a pouco a gente vai conversar deixa eu mostrar o supermercado Chaves vamos colocar o combo de promoções do supermercado Chaves eu tenho produção tenho aí então vamos mostrar fica no bairro Canivete é muito fácil encontrar olha a sua família compra aqui hoje tem a costela suína na promoção tem linguiça calabresa olha o preço R$ 12,99 asa de frango R$ 12,99 Mocotó também entrou na promoção destaque para ovos branco cartela com 20 unidades olha o preço R$ 12,99 ovos vermelhos com R$ 30,16 R$ 1,99 aproveite no supermercado Chaves volta aqui para mim que eu quero falar com o Tião dos Correios do Pedal mas é da sexta volta da Lagoa Juparanã tudo bem? tudo bem prazer obrigado pela oportunidade bom, então vamos lá inscrições você estava querendo fazer inscrições para a volta da Lagoa essa volta aqui não vai dar mais está encerrada a inscrição é isso? exatamente só fazer um ajuste aqui na verdade essa será a nona volta da Lagoa a nona volta da Lagoa muito bem a gente está aqui mas olha é fantástico encerrou as inscrições até nós temos até fazer um registro fizemos o planejamento no início do ano tem uma equipe organizadora então felizmente tudo está acontecendo parcerias adesões e dia 9 de agosto então quarta-feira passada encerrou dentro do planejado mas foi oportunizado a tudo e todos e o evento de um modo especial está cada ano mais e mais encorpado é um encontro de ciclistas em todo o estado aqui e aí alguns chega mais um pouquinho para cá porque senão tu sai da tela irmão e alguns vêm e procuram conseguem resolver umas situações de trabalho e querem muitas vezes aderir após o período mas aí nosso recado é especial para esse normalmente são ciclistas esse evento é mesmo para fazer essa integração nós ficamos de coração partido nós junto com a organização por não termos condições de absorver mais inscrições mas em respeito àquelas mil pessoas que aderiram a toda uma estruturação para manter a qualidade nós infelizmente não temos condições esse ano de absorver novas inscrições tá mas olha tivemos que encerrar em decorrência de todo esse planejamento e o grande sucesso nosso agradecimento valorização e a credibilidade de todos que estão que aderiram então vamos lá serão mil pessoas mil inscritos então nessa nona volta da Lagoa do Paraná exatamente são serão mil inscritos mil pessoas farão todo o contorno o entorno da Lagoa do Paraná detalhe envolve na verdade são milhares de pessoas porque durante todo o circuito nós temos a população de Linhares os munícipes de Baranal e Soletama nesses distritos são 111 quilômetros que ficam aplaudindo comercializando esse evento gera emprego e renda nas regiões e em especial a festa de Linhares 223 anos é bem celebrada aqui com todo o estado do Espírito Santo são pelo menos 40% de gente fora aqui no local acho que você citou na Arena Laguna Lounge que fica ali ao lado do Saai lugar incrível que foi um grande achado o Lianense também está conhecendo reconhecendo enfim tem muita coisa boa acontecendo e por acontecer muito bem então para a gente fechar o sucesso dessa volta da Lagoa já é visível porque houve uma aceitação rapidamente vocês tiveram que fechar o pacote de inscrições o que esperar desse evento para as próximas edições enquanto a gente está colocando tem várias pessoas que estão apoiando que estão participando junto com vocês é esperar muito mais disso nos próximos anos é tudo mediante um bom planejamento tem toda a expertise dos eventos anteriores tem o respeito às parcerias entre as três prefeituras aqui você está mostrando aqui também os vários patrocinadores mas especialmente a credibilidade dos ciclistas lembrando o seguinte todo o estado vibra vibra com essa situação muito interessante existe os outros eventos a gente aplaude o ciclismo cresceu muito em todo o país mas esse é de convergência esse é de uma energia até porque tem a majestosa Juparanã que é o patrimônio sustentabilidade a majestosa Juparanã como o palco desse evento muito bem é isso aí eu quero te agradecer por ter vindo aqui no Ronda da Cidade ter dado informação fez assim é rápido você tem 10 segundos os caras estão me dizendo é que nós teremos também um restaurante montado bem como uma praça de alimentação quando a chegada é Fuego inclusive um dos parceiros que estará ali presente e aí todos os convidados se não puderam escrever pra depois chegar e aplaudir a chegada dos nossos atletas e aí também a gente reconhece aqui todo um trabalho conjunto da comissão organizadora enfim agradecemos e agradeçamos a Deus por tudo que está acontecendo e dia 20 Domingão festa do pedal na festa de Linhares muito bom é isso aí ô produção coloca imagem lá de fora obrigado viu obrigado por ter vindo eu quero saber como é que está o tempo lá fora porque aqui tem um ar condicionado bacana legal eu estou muito bem né aqui juntamente com o nosso pessoal aqui da nossa produção eu vou falar com a polícia militar já já pra você que está ouvindo o programa aqui é tudo ao vivo viu gente é tudo ao vivo tudo tranquilo ó já deu chuva tem previsão de chuva para até amanhã quero tranquilizar a todos estão me perguntando aqui será que vai chover na festa da cidade não há previsão de chuva para sexta sábado domingo segunda não tem então fique tranquilo com isso aí daqui a pouco de volta eu também quero saber do planejamento da polícia militar para a festa do município de Linhares eu volto já Tenente Coronel Grampinha está conosco aqui nos estúdios do programa Ronda da Cidade tudo bem Tenente Coronel é uma honra tê-lo aqui isso aí eu já mostrei agora há pouco a polícia militar está todo mundo gente definindo-se e alguns já se definiram no contexto da segurança lá do parque de exposições essa semana é semana de aniversário e eu quero dizer para você pai para você mãe que haverá uma segurança muito forte dentro e fora do parque de exposições Coronel a organização de vocês diz que serão quantos homens aproximadamente 270 policiais mais em torno de 80 guardas civis mais 30, 40 indivíduos da segurança privada da segurança privada durante todo o evento durante todo o evento e aí como é que vocês se planejaram como é que vai ser ali no parque de exposições eu já sei que vai ter câmera de vídeo monitoramento câmera de vídeo monitoramento com reconhecimento facial com reconhecimento facial as câmeras vão ter reconhecimento facial quem tiver no banco de dados que for que tenha alguma análise de prisão ou coisa parecida será identificado porque todas as câmeras terão identificação facial será todo o parque toda a área do evento monitorado nós pedimos ao Itagildo que está organizando o evento que por sinal está fazendo excelente trabalho em termos da estrutura ilumina toda a área externa e interna do parque do parque de exposições para justamente a gente dar a maior sensação de segurança possível para o cidadão que for ali para assistir aos shows Coronel 10 shows nacionais aí ó imagem de agora há pouco viu gente polícia está a todo momento vai lá vem cá conversa com o Coronel Jones também troca uma bola ali uma figurinha 10 shows nacionais a segurança para 10 shows nacionais eu não imagino mas o senhor está dentro desse contexto então o senhor já tem essa essa expertise não é uma tarefa das mais fáceis promover segurança para isso tudo não é é uma é um trabalho hercúleo mas acho que a PM tem planejado isso aí juntamente com o Estado Maior né Coronel Ebit Desculpa Major Ebit Major Vidigal e os demais oficiais a gente está trabalhando para levar o máximo de segurança possível para que esse evento seja um sucesso porque nós estamos falando a nível nacional então quer dizer todo o planejamento está sendo feito para evitar todo e qualquer incidente ali e se precisar da polícia agir vai ter nós vamos ter postos elevados que é justamente para a gente ter uma visão mais ampla do parque vão ser vários postos elevados vai ter um posto elevado central com um canhão de luz para justamente a gente dar o foco onde tiver algum tipo de confusão o emprego da Força Tática será todos os dias está entendendo o Zé? e bem como também o monitoramento o monitoramento vai ser constante e direto em todo o evento muito bem e aí me ocorre perguntar o seguinte tem muita gente que vai se deslocar vem de fora vai ter que se deslocar de carro aí vai em direção ao parque de exposições eu conheço bem essa região aí e é sempre um problema grande o número de carros que é muita gente de carro e aí vai para lá para estacionar enfim eu quero perguntar sobre as blitz vão ocorrer blitz de trânsito? tem justamente no final do evento para quem for eu te aconselho é principalmente pessoal a não ir com carro uso o aplicativo hoje tem vários aplicativos dentro de linhares é melhor você usar o aplicativo não é carro você sai de casa mais quatro pessoas você não vai ter inconveniente e ter seu carro ter que ficar do lado de fora do recinto ali apesar do policiamento mas pode ser 100% a gente mas não pode garantir mas vai ter o policiamento ali mas pode acontecer alguma coisa pode acontecer de alguém pegar, arriscar seu carro ou quebrar o vidro ou furtar alguma coisa do carro então quer dizer usa o aplicativo você tem o aplicativo aí vai ter os ônibus os ônibus também usa é bem melhor às vezes você vai consumir bebida alcoólica lá dentro sai tem uma blitz você é flagrado vai ficar na blitz vai ficar na blitz muito bem vamos para o rádio? vamos para o rádio vamos lá vamos para o rádio vamos bater papo lá daqui a pouco nós vamos trazer outras informações chega aqui vamos finalizar juntos vamos finalizar juntos olha lá mostrando para todo o estado do Espírito Santo a nossa querida polícia militar gente, essa semana é só festa do município de Linhares e todas essas informações me acompanhe no rádio onde a polícia militar vai estar comigo trazendo outras informações um grande abraço até amanhã tchau, tchau tchau